Nós vamos abrir as escrituras no livro do profeta Miqueias, hoje é a nona mensagem da série, hoje no capítulo 6, versículos de 6 a 8, é a porção destinada para a nossa edificação hoje. Miqueias no capítulo 6, versículos de 6 a 8. Antes de ler esse texto, eu queria apenas que você pensasse nisso, irmãos, por que nós, morando e vivendo neste país, nesta cidade, em 2024, temos que fazer alguma coisa a respeito de um texto que não foi escrito para nós, não foi nem sequer escrito na nossa língua, ele foi traduzido há mais de 3 mil anos atrás, por que eu deveria ouvir uma mensagem como essa e fazer alguma coisa a respeito dela? A resposta é muito simples, porque ela representa a palavra de Deus e a vontade de Deus para nós. Então, devemos ouvi-la sim, com temor, porque ela é a instrução de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus, Virei diante dele com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do seu excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Com 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, abra nossos olhos mais uma vez, para enxergarmos na Tua palavra coisas grandiosas que o Senhor há de revelar. Pedimos isso, porque não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa também trazer nesta hora a iluminação. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós vimos já em diversas mensagens e na última semana vimos que pessoas que se declaram cansadas de Deus, na verdade estão declarando-se em rebelião contra Deus. E nas palavras do texto, Miqueias no capítulo 6, 1, são pessoas que entram em controvérsia com Deus. Então não é simples você simplesmente abandonar o barco e dizer, cansei-me de Deus, não quero mais saber disso. Então não é uma coisa simples assim. E nós mostramos que essa atitude seria semelhante a você cansar-se de pagar o aluguel onde você mora e resolver, não vou pagar mais. Você pode fazer isso? Pode. Mas você tem que saber que há consequências para uma decisão como essa. E as decisões virão mais cedo ou mais tarde e de formas variadas. Então nós vimos então que a atitude, que é o que os governantes de Jerusalém faziam, era de dizer simplesmente, olha, nós cansamos-nos de Deus, não queremos mais saber disso. Vamos viver a nossa própria vida. E então a palavra de Miqueias vem mostrando que essa opção, na verdade, não é uma opção tão simples assim. Ela representa uma rebelião contra Deus. Mas agora, para esta mensagem, vamos imaginar que, tendo ouvido a palavra do profeta Miqueias, esses governantes dissessem algo do tipo, que seja, eu não me importo em entrar em controvérsia com Deus. Veja, irmão, não é fácil você lidar com pessoas que desprezam. Eu, na verdade, prefiro muito mais trabalhar com pessoas que contestam o Evangelho do que pessoas que desprezam o Evangelho. Porque a pessoa que alimenta um desprezo, o que você falar, ela vai responder como, não me interessa. Que seja. E o que eu falei é uma controvérsia? Que seja uma controvérsia. Eu estou pronto para a controvérsia. A atitude, então, dos governantes e dos líderes de Jerusalém, era algo extremamente provocativo. E se Deus, então, entrasse nessa controvérsia, qual é o tema? O que Deus pede disso? Então, por exemplo, Miqueias, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, é um exemplo do que Deus já pediu. E Ele repete. Miqueias 3, 1 diz. Então, esse é um tipo de contenda que o Senhor tinha com aqueles líderes e estava cobrando deles alguma coisa. Uma reação apropriada. E é exatamente isso que leva à resposta que Miqueias está tratando aqui, a partir do versículo 6. Que é tentar, irmãos, pontuar o que exatamente Deus espera de nós. E, às vezes, como nós vamos ver hoje, é muito fácil nós exagerarmos aquilo que Deus está pedindo de nós, para nos sentirmos desobrigados de fazer aquilo que Deus pede. É semelhante àquela criança que, às vezes, chegando quase na hora do almoço, a mãe já está terminando de fazer o almoço, e o menino pede que ele quer uma bolacha recheada. E a mãe diz, você não vai comer bolacha recheada, agora já falta dois minutos para o almoço ficar pronto. A isso o filho responde, mas você quer que eu morra de fome? Ninguém morre de fome para esperar dois minutos para o almoço que já está praticamente pronto. Mas veja, a maneira como, às vezes, a criança responde e ela exagera aquilo que pode acontecer, parece ser, na visão dela, um bom argumento para que a mãe ceda e diga, ok, pode comer, então, três óreos antes do almoço ficar pronto. Não vai, irmão, não vai funcionar assim. Semelhantemente, esse texto, então, mostra o que nós vamos ver, uma opção exagerada que o povo apresenta, como sendo uma opção para se sentirem desobrigados a ouvir o que Deus quer falar. Então, nesta noite, eu queria pensar, perguntar aos irmãos, que vai ser o tema desses sermãos, é o que o Senhor realmente pede de nós? O que o Senhor realmente pede de nós? Para nós hoje aqui, inclusive, não somente para os líderes de Israel. Eu separei aqui duas coisas para nós caminharmos nesse texto. E a primeira coisa é o que eu chamo a versão exagerada daquilo que Deus nos pede. Como aquela criança que exagera, acha que vai morrer se não conseguir esperar por dois minutos o almoço que fica pronto. Mas qual é a versão exagerada? Veja no texto que nós lemos, nos versículos 6, começa dizendo, com que me apresentarei ao Senhor? Isso na sua Bíblia aí, no versículo 6, e me inclinarei diante do Deus excelso. E aí, o próprio profeta irá responder. Ele responde o que parece ser uma versão mais razoável, e a outra resposta é uma versão mais exagerada. A versão mais razoável é, virei diante dele com holocaustos e com bezerros de um ano? Pode ser, pode ser uma coisa razoável. Ou, no versículo 7, será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros e com 10 mil ribeiros de azeite? É isso que Deus quer? Será que eu vou ter que dar o meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu corpo, ou seja, o meu filho, pelo pecado da minha alma? É isso que Deus quer? Vocês conseguem perceber, então, a maneira aparentemente realista e a maneira exagerada que o profeta está mostrando? Ele está dizendo como se fosse os líderes de Israel. Então, o que Deus espera? Então, quando eu leio essas palavras, eu vejo claramente o exemplo daquela criança que eu mencionei, que parece que não vai aguentar esperar dois minutos para o almoço, porque ela vai morrer de fome. E é isso que esse texto parece fazer. O profeta exagera num lado e dizendo aí que o Senhor se agrada com milhares de carneiros. Não é o caso. Na história de Israel, um único carneiro era suficiente para simbolizar a expiação para toda a nação de Israel. Então, não era necessário milhares de carneiros. Também não era necessário milhares, né, ribeiros de azeite. Não é necessário isso. Mas não é isso também que Deus pede, irmãos. Veja, a resposta que o profeta apresenta com o que me apresentarei é dada, então, nesses termos. E eu não sei se vocês observaram como é que nós devemos entender essas duas opções. Por que o profeta apresenta uma versão que é razoável e outra que é exagerada? Será que é com a finalidade de mostrar que nós estamos exagerando naquilo que pedimos ou que, de fato, Deus pede todas essas coisas? O objetivo, irmãos, de Deus e por meio do profeta mostrar essa versão exagerada é para que nós nos lembremos daquilo que Deus nos pede não é algo que está aquém ou, perdão, muito além das nossas capacidades. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões e muitas pessoas, às vezes, não se lembram dessas coisas, mas eu já disse isso que o tabernáculo no Antigo Testamento era um testemunho daquilo que Deus pede para o seu povo como sendo algo acessível. O tabernáculo reverendo? Sim, o tabernáculo. Porque, veja só, o povo estava viajando no deserto. Eles não estavam mais em suas casas. E aquilo que Deus pede que fosse trazido para a construção do tabernáculo eram coisas que o povo tinha na própria bagagem da viagem. Deus não pediu nenhum cedro do Líbano porque eles não estavam no Líbano e eles estavam viajando. Deus não pediu nenhum ouro de safir porque eles não tinham ainda como ir em safir e pregar ouro para trazer. Então, o que Deus pediu para trazer para a construção do tabernáculo era algo que representava aquilo que o povo tinha. era algo que mostrava que o que Deus pede nunca foi algo muito além daquilo que nós podemos lhe trazer. E a experiência, irmãos, de alguém, um israelita que chegasse no tabernáculo era de olhar, por exemplo, essa toalha que está sobre a mesa, essa toalha de renda de crochê foi a minha avó quem fez. Essa janela aqui, a segunda da esquerda para a direita foi comprada em 1970 e foi o meu tio quem doou o dinheiro para comprar aquela janela. Esse lustre foi comprado. Então, eles teriam essa associação. As coisas que estavam no tabernáculo representavam ofertas voluntárias que foram trazidas. Isso, então, para dizer que o que Deus pede de nós não é. Não é algo exagerado. não é algo que está além das nossas capacidades. Quem traz os dízimos e as ofertas aqui no gasofilácio tem que se lembrar disso, irmãos. Eis aqui eu entregando um valor do meu dízimo e da minha oferta, mas eu estou dando esse dízimo e a minha oferta lembrando que aquele que recebe o meu dízimo e a minha oferta teve o seu próprio filho morto para que eu pudesse hoje estar aqui. E se fosse o seu filho que tivesse morrido, quanto de oferta você acharia que era suficiente para pagar pela perda causada? Não tem dinheiro que paga a perda de um filho. Então, o que nós trazemos a Deus é uma oferta representativa, é apenas simbólica de um preço impagável que é o valor da vida do Filho de Deus entregue voluntariamente por nós. Então, lembre-se disso. Todas as vezes que nós caminhamos para o casofilaço, todas as vezes que nós fazemos a transação no nosso celular entregando e devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, não deixe aquele pensamento se eu der o dízimo hoje eu vou ficar no negativo. Olha, se Deus pensasse isso de nós antes da fundação do mundo, eu não vou, vou tirar aqui o nome daquele que eu vou eleger porque eu acho que se eu colocar esse nome aqui, a lista dos eleitos vai ficar muito grande e isso vai ficar no vermelho e eu não quero. Deus não pensou assim, irmãos. É um gesto que nos mostra que nós entendemos que o que Deus pede de nós não é. Nunca foi e nunca será algo exagerado. Diante disso vem diretamente a segunda pergunta que é qual é a versão então real daquilo que Deus nos pede? Essa é a segunda pergunta, qual é a versão real daquilo que Deus nos pede? E o versículo oito começa então com essa primeira coisa que é praticar a justiça. Essa é a primeira coisa, são três coisas que Deus pede. Veja, irmãos, essas três coisas não são as coisas mais importantes que existem na Bíblia e se você não fizê-las nada mais vale. Não, são três coisas que Deus está pedindo ali naquela situação aos governantes de Jerusalém. A primeira delas é que eles praticassem a justiça. Está muito claro, pratique a justiça. Fazer ou praticar a justiça pode parecer à primeira vista algo muito relacionado com a nossa atitude em relação àqueles que estão ao nosso redor. Quando eu vejo alguém na televisão depois de sofrer um dano ou por um assalto ou perder um parente num acidente causado por um motorista irresponsável, é muito comum você ouvir pessoas falando na televisão quando dão a entrevista dizendo olha nada vai trazer de volta o meu filho. Eu só quero que a justiça seja feita. Não é isso que eles dizem? E quando a pessoa usa essa expressão eu só quero que a justiça seja feita o que ela quer dizer com isso? Geralmente elas podem dizer muitas coisas mas geralmente elas querem que seja pago se possível até mandar prender e matar aquele que atropelou meu filho ou meu marido ou alguém assim. Então que justiça seja feita em nossos dias comunica ideias semelhantes a essa a fazer justiça com a própria mão mas será que é isso que o texto diz? É isso que Deus pede de nós? No texto está dizendo que é mas o que que significa isso? Fazer justiça ou praticar a justiça é difícil irmãos de explicar o significado desse termo porque ele envolve tradução e aqui vou eu novamente falar de tradução e os irmãos já estão acostumados comigo não é que quando a coisa está difícil eu apelo para o hebraico não é porque o texto realmente ele foi traduzido mas é algo interessante para mostrar aqui esse termo justiça aqui que aparece aqui é a tradução de um termo hebraico que não é comum e não é recorrente como nós gostaríamos por exemplo quando Deus entregou as leis a Moisés veja lá em êxodo veja lá não veja aqui no telão no êxodo 21 versículo 1 olha só é dito aí que são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel mantém aí então veja que essa palavra estatutos é a mesma palavra que aparece lá em Miqueias como justiça por que que foi traduzido diferente? é por causa das opções de traduções mas é essa conexão que na língua portuguesa não é possível fazer então se nós se vocês fossem um israelita nos dias do antigo testamento vocês ouviriam e leriam esse versículo 8 de Miqueias como se fosse algo assim são esses ou são essas as justiças que vocês devem fazer porque justiça não é como nós pensamos como eu ilustrei né eu quero que a justiça seja feita eu perdi eu perdi um parente eu quero que pelo menos a justiça seja feita não justiça nos termos do antigo testamento significa cumprir algo específico que Deus instruiu na sua palavra e gente isso é muito específico não é algo assim muito geral e quando você puder leia a continuação do capítulo 21 de Êxodo e você verá que são coisas muito específicas tem a ver com o nosso dia a dia ou pelo menos com o dia a dia do povo de Israel coisas do tipo se você vir um boi do seu vizinho caído num buraco não deixe o animal lá ajude-o a sair do buraco ou chame alguém para livrá-lo dali porque senão o animal pode morrer se você vir um animal um cavalo caído com a carga em cima do seu do seu lombo não deixe-o lá então veja são coisas práticas fazer justiça não é algo que nós precisamos pensar o que eu vou fazer eu vou sair daqui da igreja hoje como é que eu vou fazer justiça eu vou cuidar de um mendigo eu vou cuidar de limpar o lixo da minha rua então às vezes a gente tem um monte de ideias muitas coisas já parte daquilo que nós vemos outras igrejas fazerem ou outras instituições mas fazer justiça aqui nesse texto significa especificamente fazer aquilo que Deus havia determinado na lei é interessante irmãos que porque que Deus espera isso de nós porque que Deus espera que nós façamos justiça é porque ele vai fazer algo além vai fazer algo a mais com isso veja por exemplo eu gosto desse texto de Deuteronômio 4 6 e 8 que diz assim portanto guardem e cumpram essas leis porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que ouvindo todos esses estatutos aí a palavra que é a mesma que aparece lá como justiça eles ouvirão essas justiças esses estatutos e dirão de fato este grande povo é gente sábia e inteligente pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos então veja Deus quer que nós façamos justiça não é para que nós nos sintamos bem Deus quer que nós façamos justiça para que por meio desses atos de justiça Deus mostre para as outras nações que as suas leis são justas eu vi isso ficou muito claro para mim na época que nós fizemos ofertas e arrecadamos bens para enviar para o Rio Grande do Sul enquanto eu fazia isso muitas igrejas estavam fazendo muitas instituições faziam isso muitas ONGs fazendo isso mas uma coisa que me chamava atenção é antes de fazer a doação antes de fazer o meu ato de justiça eu tenho que fazer uma selfie mostrando o que eu estou fazendo e por que disso? porque o meu ato de justiça precisa ser visto pelas pessoas de certa forma é isso que Deus quer que os nossos atos de justiça sejam realizados e vistos pelas pessoas mas não é para que nós tenhamos essa glória para nós mesmos e isso não está longe por exemplo do que Jesus disse lá no sermão do monte não é mesmo? Mateus 5 19 ele diz aquele pois que desrespeitar um desses mandamentos ainda que dos menores e ensinar outros a fazer o mesmo será considerado mínimo no reino dos céus aquele porém que os observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas dos fariseus olha vocês jamais entrarão no reino do céu então é isso que Deus espera irmãos de nós e nós praticarmos a justiça e praticar a justiça você não precisa ficar pensando o que são atos de justiça leia as escrituras e você vai ver o que são atos de justiça ah reverendo mas aí o antigo testamento é tudo coisa de judeu coisa de israelita sim mas a lição que é tirada mostra de maneira clara como é que você pode aplicar isso para os nossos dias e muita coisa facilmente aplicável para os nossos dias com relação a generosidade com relação ao cuidar da vida comunitária com relação a você cuidar daqueles que são pessoas que são seus inimigos a bíblia fala inclusive que se você vir um boi extraviado do seu inimigo daquele que te odeia o boi não tem nada a ver com isso faça-o retornar para o aprisco então essa é uma maneira de você como outros lugares na bíblia dizem colocar brasas vivas na cabeça daqueles que te odeiam então essa é a primeira coisa que Deus espera que nós pratiquemos a justiça e a gente precisa irmãos fazer isso eu uma ocasião estava eu já eu já mencionei isso talvez mas observando uma pessoa uma mulher aparentemente toda cheia de tatuagem cheia de coisas místicas ela estava caminhando lá no parque Ibirapuera mas de um jeito meio estranho eu não sei que ela estava caminhando se ela estava abençoando as árvores e tudo estava uma coisa escandalosa e eu caí na besteira de perguntar por que ela estava fazendo isso ela discorreu toda uma teologia misturada com esoterismo não sei eu achava que era mais simples achava que ela estava só querendo ir no banheiro tivesse dor de barriga não tinha toda uma filosofia por trás daquele andado estranho dela no parque e eu fiquei pensando nisso às vezes nós perdemos a chance quem mora em casa por exemplo quando for varrer a sua calçada tirar as ervas daninhas que vão crescendo varra também duas casas para a esquerda e duas para a direita e se alguém perguntar o que você está fazendo na minha calçada eu não vou te pagar para fazer isso não você está sabendo e você responde olha eu estou fazendo isso porque o deus que eu sirvo me diz que eu devo amar os meus vizinhos e você é um deles você é um vizinho da direita depois eu vou fazer o da esquerda também então não é só o fato de você varrer a calçada do vizinho é o fato da razão que você dá para isso é isso que faz diferença então a primeira coisa que deus espera de nós é que nós pratiquemos a justiça segunda coisa ele fala de amar a misericórdia olha amar a misericórdia é algo estranho porque quem é que não amaria a misericórdia essa é a primeira pergunta que eu faço parece óbvio que todo mundo deve amar a misericórdia misericórdia sendo uma coisa tão boa e por que que alguém não amaria a misericórdia qual é a lógica por trás dessa ordem primeiro vale a pena pensar um pouco no que esse termo descreve esse termo misericórdia descreve é um atributo de deus o próprio deus disse a respeito dele mesmo lá em êxodo uma ocasião quando moisés pediu a deus que mostrasse a sua glória moisés fazia uns pedidos assim exagerados mas enfim deus era assim com moisés e deus então disse ok eu vou passar diante de você e eu vou mostrar a minha glória e eu vou proclamar o meu nome depois vocês leiam isso está em êxodo 34 6 e 7 e quando jesus então quando deus faz isso ele usa e é a partir desse texto que essa expressão misericórdia começa a aparecer na bíblia foi deus que disse isso dele mesmo ele disse que ele é um deus que mostra misericórdia antes de desse episódio você não vai encontrar o termo misericórdia aparecendo na bíblia a expressão aqui até alguns já conhecem porque vários conjuntos musicais usam essa expressão em hebraico que é a expressão resed então esse é o termo aqui misericórdia então apareceu porque deus um dia usou isso dele mesmo foi ele que falou dele mesmo ele era um deus que fazia misericórdia agora irmãos esse termo misericórdia que é o termo resed ele descreve também uma disposição favorável de deus em relação a nós não é simplesmente um aspecto do caráter de deus isso descreve uma disposição de deus em relacionar-se conosco é mais do que um atributo seria como se nós estivéssemos tentando explicar para um gringo qual o significado da palavra vamos imaginar você tentando explicar para um gringo o amor que um avô tem pela netinha e aí você diz que esse avô tem um xodó por essa menina aí o gringo perguntava o que é xodó nossa para você explicar o que é xodó xodó é amor também não é é mas quando você usa a palavra xodó é mais do que amor não é mesmo parece que é um amor já contaminado a menina pode fazer o que quiser o avô vai deixar é aquilo que ele proibiu os filhos de fazer a neta vem e faz e ninguém fala que está errado tá então o termo carrega o termo xodó carrega um sentimento quase que inevitável e não importa o que é feito o sentimento ele não vai se dissipar o termo xodó não descreve uma qualidade do avô ela descreve uma qualidade do avô em relação a neta quando se diz ela é um xodó para o avô então veja é difícil explicar isso para alguém que não é fluente na nossa língua porque é um termo carregado de sentimentos mas o termo xodó então ele não descreve apenas uma virtude do avô é uma virtude que mostra a disposição dele em relação a alguém mas ainda permanece a pergunta reverendo porque que Deus então tem que pedir que nós amemos o xodó que o avô tem pela neta isso também não é uma coisa que precisa pedir é óbvio todo mundo gosta disso não é bonito você ver a neta reinando sobre o avô maravilha especialmente se não for os pais mas os avós adoram ver os netos mas o termo então misericórdia descreve essa disposição de nos amar e aqui vem a parte mais assim estranha e inesperada da misericórdia a misericórdia descreve uma disposição de Deus nos amar que é imotivada imerecida e incondicional é aí que começa a ficar estranho o conceito de misericórdia ou seja não há nada que você ou eu possa fazer para garantir essa disposição favorável de Deus para comigo ou para com você tudo que você fizer não vai fazer nenhum efeito nesse projeto de Deus se tornar favorável a você e esse é o lado como eu disse estranho no famoso diálogo de Moisés com Deus Moisés tentava por todos os meios pedir que Deus voltasse a ter misericórdia do povo que havia feito bezerro de ouro mas não tinha jeito e Moisés forçando ali a situação para que Deus considerasse o povo mais uma vez e Deus sempre respondia olha o que eu vou fazer eu vou fazer porque eu tenho compaixão e porque você Moisés encontrou graça nos meus olhos e Moisés continuava insistindo Deus cansou da insistência e disse o seguinte isso aparece em Êxodo 33 19 olha só preste atenção nesse texto Deus disse Moisés ok vamos combinar uma coisa eu terei misericórdia de quem eu quiser de quem eu tiver e terei misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer isso significa irmãos que o lado obscuro da misericórdia é que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ninguém pode exigir ou cobrar de Deus ou dizer que ele foi injusto em ser misericordioso com um e não ser misericordioso com o outro isso ninguém pode cobrar por quê? porque a misericórdia é um atributo é uma atitude de Deus imotivada não é merecida e é também uma atitude extremamente incondicional não tem a ver conosco e essa é a parte estranha irmãos da misericórdia do ponto de vista humano melhor seria se Deus nos amasse logo e acabasse com essa com essa coisa em suspense melhor nos amar logo pronto porque misericórdia fica aquela coisa que nós fazemos tudo o que é possível e ainda temos que conviver com o suspense de que ele pode ter misericórdia comigo ou não ah eu prefiro que ele me ame logo ou me odeie logo também mas me largue ou me ame ou me odeie mas vamos resolver isso logo eu não quero dormir com essa incerteza e esse é o ponto que Deus está pedindo para que nós amemos a misericórdia e olha irmãos não é fácil você amar a misericórdia de Deus tem muita gente até que fala olha eu amo a Deus a escritura mas eu odeio essa incerteza de não saber se Deus vai ou não se mostrar favorável a mim detesto isso eu preferei que ele acabasse logo comigo ou falasse que me odeia mas ficar nessa entre aspas nessa enrolação eu não sei nunca se ele vai ou não se mostrar favorável eu não aguento isso não pastor eu prefiro saber logo mas esse é o ponto então quando o texto diz que nós devemos aprender a amar a misericórdia é para que nós aprendamos a conviver com isso mas isso é é maldade não é mesmo por que que Deus faz isso por que que Deus faz isso deixa-nos nesse suspense a resposta irmãos a essa pergunta é importante vocês deviam todos guardá-la Deus nos mostra a importância de entender e apreciar a misericórdia um amor que nós não merecemos para que nós em primeiro lugar para que nós nunca nos esquecemos de que algo aconteceu para fazer com que Deus se mostrasse favorável a nos amar quem pensa na misericórdia e tenta se acostumar com ela e tenta apreciá-la vai ser sempre lembrado disso alguém fez alguma coisa para que hoje eu pudesse ter a oportunidade de desfrutar desse relacionamento maravilhoso com Deus eu não sei o que foi feito não sei quem fez mas alguma coisa foi feita há algum tempo eu via uma necessidade de um seminarista e me propôs de maneira sigilosa sem que ninguém soubesse eu disse a pessoa lá da livraria do seminário olha tudo que esse aluno precisar de livros aqui pode comprar e botar na minha conta fale para ele lá não fale que fui eu o aluno ficou assim alguém fez alguma coisa alguma coisa foi feita não sei quem é eu queria até saber para poder agradecer o livreiro ele disse que não é para falar e o mesmo sentimento irmão nós devemos ter em relação a Deus para conosco porque é que você tem a sua vida abençoada porque é que Deus te concede saúde te concede livramento te concede várias coisas até as coisas que você nem sequer se atenta para elas alguém fez alguma coisa ou algo aconteceu e não preciso delongar muito nisso para mostrar e para dizer que a misericórdia sempre nos fará lembrar que esse alguém fez algo por nós né muito antes da fundação do mundo veja por exemplo a oração de Jesus em João 17 eu não sei quantos já tinham atinado para isso olha só as palavras dessa oração João 17 pai a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque eu fiquei pensando vários dias sobre esse me eu acharia que o senhor iria dizer porque os amou mas ele coloca aqui porque me amastes antes da fundação do mundo então veja esse me mostra que tudo que nós recebemos depois disso é porque Deus amou o seu filho antes de todas as coisas acontecerem então é isso que a misericórdia nos mostra alguém fez alguma coisa para que hoje eu pudesse me beneficiar de um relacionamento favorável de Deus para comigo isso me leva imediatamente ao próximo ponto que diz aí a terceira coisa que Deus pede que é ande humildemente com o senhor essa é a terceira coisa que ele pede olha irmãos quem entende que tudo aquilo que Deus faz por ele é por causa de algo que foi feito muito antes da fundação do mundo essa pessoa não vai andar de maneira arrogante ela não vai andar de maneira altiva a atitude de soberba é a maior indicação de que uma pessoa não entendeu a misericórdia de Deus e por causa disso também não ama a misericórdia pessoas que amam a misericórdia andam de forma humilde com o senhor resumindo o que nós podemos concluir disso três coisas que queria que você levasse para casa hoje primeiro não use irmãos o exagero para se desobrigar de fazer o que Deus te manda fazer essa foi a tática do diabo lá no Éden inclusive sabiam disso quando Satanás chegou para Eva que foi mesmo que Deus disse Eva para que você não comesse de nenhuma árvore do jardim não Deus falou que não era para comer de uma mas Satanás já exagerou o negócio não era para comer de nenhuma e às vezes nós colocamos tantos empecilhos para obedecer aquilo que Deus espera de nós ah reverendo mas olha isso aqui olha o tamanho desse livro você quer que eu leia isso tudo olha o tamanho da letra não tem gravuras como que eu vou ler isso eu vou morrer de ler uma bíblia dessa não tem como alguns anos atrás uma senhora que perdeu o marido ela já era uma senhora idosa lá em Goiânia lidar com o luto ela sentou-se na sua cadeira e começou a ler a bíblia incessantemente ela lia 80 capítulos por dia aí os filhos me chamaram para falar alguma coisa reverendo vai lá resolva esse problema qual é o problema a senhora está lendo a bíblia 80 capítulos por dia pensa num bálsamo para aquela senhora idosa que perdeu o marido tem nada para fazer não irmãos ah mas ela vai ficar doida gente se ficar doida lendo a palavra de Deus olha que coisa boa que todos nós pudéssemos ficar doidos dessa forma deixa a mulher ler a bíblia até ela cansar ela dormir não vai lhe fazer mal nenhum então o que Deus pede de nós não é exagerado e não exagere aquilo que Deus pede para que você se veja desobrigado de obedecer aquilo que Deus pede se os seus pais disserem olha eu acho que você não deveria namorar com esse rapaz então você não quer que eu namore com mais ninguém não eu não disse com ninguém eu disse com esse rapaz mas geralmente a gente exagera para se ver desobrigado de obedecer qualquer coisa e essa desculpa irmãos não cola quem usa a tática do exagero é a tática de satanás lembre-se disso é ele que gosta de exagerar as coisas para desobrigar-nos de obedecer aquilo que Deus manda então essa é a primeira conclusão segunda conclusão aprenda a apreciar e amar a misericórdia pois isso te ajudará a lembrar de que tudo começou com o fato de Deus ter amado o seu próprio filho tudo começou com isso a sua vida seu casamento a saúde dos seus filhos o seu trabalho tudo isso começou com o fato de Deus ter amado o seu filho e é por causa disso que nós nos beneficiamos dessas coisas quando a gente lembra da misericórdia que é Deus se mostrando favorável para conosco por razões que nós desconhecemos é isso que é a misericórdia e em terceiro e último lugar ande com Deus como alguém que entende e aceita isso ande humildemente com Deus pessoas que andam em arrogância mostram claramente que não atendem não entendem e também não amam a misericórdia que Deus nos ajude irmãos a sermos pessoas que entendam e façam aquilo que Deus espera de nós vamos orar Senhor graças te damos pela instrução da tua palavra somos a Deus de fato incapazes de fazer aquilo que o Senhor nos pede não fosse o teu espírito agindo e realizando em nós aquilo que precisamos fazer guarda-nos a Deus de encontrarmos desculpas para não ouvirmos e não respondermos apropriadamente a tua palavra pelo contrário faz-nos enxergar a tua generosidade faz-nos ver o Deus o mistério da misericórdia e nos coloca diante de razões inexplicáveis para o Senhor se mostrar favorável para conosco faz-nos a Deus lembrar da morte do teu filho Jesus que é por meio de quem o Senhor se agrada de cada um de nós oramos em nome dele em nome de Jesus amém para o Senhor que é eu o o